Abertura Queridos amigos, queridas amigas do Centro Espírita União, estamos voltando com mais um plantão de respostas. Hoje nós vamos falar do conteúdo do livro Viagem Espírita de 1862 e outras viagens, que diz respeito àquelas viagens que o Kardec fez para a divulgação da doutrina espírita. Gisela, por que as viagens de Kardec, que ele fez a partir de 1860, foram importantes? Kardec fez três viagens com esse propósito, não é? Ele foi em 1860, 1861 e 1862. Elas foram importantíssimas porque, naquele momento, a divulgação das ideias tinha dificuldades. E ele, indo até os locais onde os grupos espíritas pioneiros já haviam abraçado a causa, ele foi supervisionar como andavam aqueles trabalhos, como estavam os grupos mediúnicos, como estava a divulgação ali, a difusão da doutrina espírita, os resultados da doutrina. É claro que aqueles grupos tinham que ter muita coragem porque eles eram combatidos dentro das suas comunidades e isso fazia com que eles precisassem de um apoio, de um incentivo, de conselhos. E foi isso que o Kardec fez. Elas foram extremamente úteis. O que identifica Kardec como discípulo de Jesus? Então, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e Chico Xavier, nós vamos encontrar uma descrição da chegada do Kardec quando espíritos tutelares dos povos da Terra enviaram Jesus a pelos ardentes, porque naquela época estavam acontecendo muitas coisas ruins. A nossa história narra isso, não é? Ali na França e no mundo inteiro, mas na França particularmente, estava muito difícil a situação e esses tutelares de todos os povos, porque tudo que acontecia na França repercutia em toda a Terra. Eles apelaram ardentemente para Jesus enviar o Consolador e já era tempos mesmo de enviá-lo. Então, o Emmanuel coloca que as assembleias numerosas se reuniram nas proximidades da Terra para receber aquele Espírito com a sua missão consoladora. Kardec era, além da sua grande cultura, a sua sabedoria, a sua sensatez, o bom senso, ele é o bom senso encarnado, ele tinha amor, ele tinha firmeza de caráter, ele é corajoso e era fiel. A sua fidelidade a Jesus era total, ele fazia isso até instintivamente, porque é um grande Espírito. Se Kardec não era médium, então a fonte de tudo o que ele falou em seus discursos era ele próprio? Exatamente. É claro que ele tinha a intuição, que é um tipo de contato que se tem com o plano espiritual, das coisas que acontecem, ele tinha essa característica, mas ele não era médium. O trabalho dele não era mediúnico, era organizar as informações que os Espíritos traziam do plano espiritual, de todo conhecimento relativo à vida espírita e a sua relação com a vida dos encarnados, suas relações. Então, ele se utilizou de médiums, audientes, de psicografia, de psicofonia, mas o trabalho dele era outro. O trabalho dele era científico, era juntar todas as informações para transformá-la na codificação que nós temos hoje. Veja que não foi pouco trabalho dele, não. Foi imenso e ele realizou isso em pouco tempo, cerca de 15 anos, um pouco mais. Quais os objetivos do Espiritismo e quais os meios para alcançá-los? Pois, o Espiritismo foi concebido sob a bandeira da fé raciocinada. Veja que isso é importantíssimo, porque quando se tem a fé raciocinada, não se corre tantos riscos de erros, inclusive em relação ao futuro, às descobertas, às novas tecnologias, tudo que vem depois da época que nós estamos vivendo. Ou seja, olhar para o futuro. O Espiritismo olha para o futuro. E quando nós falamos do Espiritismo, ele reforça a questão da caridade. Caridade, porque fora da caridade não há salvação, é um dos lemas do Espiritismo, uma das bandeiras do Espiritismo. Por quê? Porque as pessoas que compreendem que podem melhorar-se, praticar o bem, elas só têm a ganhar com isso. Aquelas pessoas que não vêm dessa forma, elas vão colocar tudo a perder porque não se propõem a praticar o bem, elas praticam o mal. Ora, o escopo final, se a gente resumisse numa linha só do objetivo do Espiritismo, seria o aperfeiçoamento moral da humanidade ou do ser humano. O Espiritismo não se limita só a provar que existe um plano espiritual, que existem Espíritos que se comunicam, que trabalham no plano espiritual, que desenvolvem projetos e que vêm e encarnam novamente em tarefas, mas o Espiritismo tem o cunho moral de melhorar a humanidade, porque não há forma de se melhorar a humanidade, esperar que ela melhore, sem que cada um de nós nos melhoremos. E também tem a questão da caridade, que são palavras do Kardec. Ele diz que se trocasse o egoísmo, se substituísse o egoísmo pela caridade, tudo seria diferente. Imaginem nos tempos atuais como nós teríamos muito a ganhar, se nós conseguimos esse objetivo. Se a gente praticar isso, a gente com certeza vai melhorar e a gente estaria dentro desses objetivos do Espiritismo. Como o Espiritismo se propagou? A história da propagação do Espiritismo é sensacional. Primeiro que se propagou numa rapidez de pouco tempo. Para termos ideia, falando do Brasil, o Espiritismo chegou em 1860 com os franceses, trouxeram os primeiros livros em francês da codificação, de uma elite, digamos, que frequentava e ia muito para a Europa, teve esses contatos. Mas o Brasil, em 1860, recebeu os primeiros livros, e eram poucos, pouquíssimos, não é? Já no final do século, 30 anos depois, já era uma das nações espíritas, uma das maiores nações espíritas do planeta. Então, foi muito rápido. Agora, o que ajudou essa propagação, inclusive na Europa, em todos os países, tiveram alguma coisa, pelo menos, da doutrina espírita desde o começo? A França passava por uma modificação muito importante, uma mudança social imensa. Toda a Europa estava vivendo esse processo, mas a França, não por acaso Kardec estava ali, não por acaso ele era o responsável pelo Espiritismo. A França estava deixando de se tornar tão rural, não é? Com aquele esquema social de senhores e seus servos, de um ambiente muito predominantemente rural, começou a industrialização e as pessoas se deslocarem para os grandes centros. E ali, com o contato, as mais pessoas juntas, ficou mais fácil difundir as novas ideias, as modas que surgiam, as modas das mesas girantes, por exemplo, que aconteciam nos salões elegantes de Paris e das grandes cidades francesas e em outras cidades no Brasil também aconteceram esse tipo de experiências. Com isso, naqueles salões, onde estava a intelectualidade, artistas, literatas, pessoas que aconteciam, não é que é um termo muito atual, as pessoas aconteciam, aquilo se propagou com uma velocidade imensa, porque aquelas pessoas visitavam outros, viviam também de visitas a outros países e foi isso mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. É muito linda a história do Espiritismo, já existem dissertações de mestrado, teses de doutorado que abordam isso e são resultantes de pesquisa histórica muito importante. É verdade que Kardec aconselhava a organização de pequenos grupos espíritas? Esses grupos, vamos dizer, dos grupos mediúnicos, os que trabalham com a mediunidade, o Kardec coloca a experiência dele que os trabalhos mais de melhores resultados eram justamente aqueles que vinham de grupos de poucas pessoas. O número dos grupos não é estabelecido, quantos? Mas quando o grupo é muito grande, é mais difícil uma harmonia, uma concentração melhor e é mais suscetível a influências que não são boas. O Kardec coloca até a experiência dele que as manifestações, as comunicações mais lindas vieram de grupos pequenos e poucas pessoas. Por que na época se permitia a presença de iniciantes nas reuniões mediúnicas? Naquela época, até recentemente no Brasil, depois é que houve um amadurecimento, porque não está estabelecido também essa questão, não está escrito, não é? Mas se levava até para impressionar as pessoas. Olha, para provar, os espíritos existem. Vejam só, na minha época de criança, minha avó levava todos os netos para assistirem aos trabalhos mediúnicos. Mas hoje não se faz isso porque é uma falta de consideração, de respeito com aqueles espíritos que vão aparecer ali, não é? Mas é uma prática que já não se usa mais e não é recomendável mesmo. No meio espírita, poderia ocorrer divergências sobre os princípios doutrinários? O Kardec teve uma preocupação muito grande. Na viagem, nas viagens que ele fazia, ele colocou muito claramente essa questão, porque sempre surgiram em trabalhos espíritas, principalmente em trabalhos mediúnicos, não é? Ou na divulgação da doutrina vinda por parte de médiums, não raramente obsediados, não é? Ele colocava que os espíritos não sabem tudo. Essa foi a primeira constatação dele, está no livro Obras Póstumas. Os espíritos não sabem tudo. Eles vão dizer aquilo que sabem ou aquilo que eles acham que sabem. E existem pessoas que justamente pegam essas divergências, pessoas e espíritos, que não desejam a união, que não desejam a evolução, o progresso da doutrina espírita, a sua difusão, a sua prática. E eles utilizam isso para criar divergências dentro da doutrina. Vou dar um exemplo. Suponha que um médium de psicografia ouviu lá um espírito que passou para ele uma informação X de uma catástrofe que vai acontecer com a Terra. Isso é um exemplo. Tem muitos. Tem muitos. O que acontece? E aí não aconteceu. E desmoralizou-se o médium. Muitas pessoas vão desmoralizar a doutrina por causa disso. E esse médium possivelmente está com uma bela de uma obsessão. Então, o Kardec aconselha que é preciso olhar muito, porque prestar muita atenção no tipo de pessoas que estão recebendo, na vida que essas pessoas levam. Por isso que os grupos pequenos são ótimos, porque dá para os dirigentes controlarem. Controlarem no sentido de observarem, estudarem os problemas e tudo mais. Mas é possível, sim, haver divergências. O Kardec fala, presta atenção para não acontecer isso. Como saber se o conceito espírita está certo ou errado? Hoje nós usamos a codificação, não é? No caso dos trabalhos mediúnicos, vamos recorrer ao livro dos médiums, estudar o livro dos médiums, que ali, até o momento, não houve nada que colocasse qualquer coisa em dúvida do que está ali. Então, nós temos hoje isso. E o Kardec, na época, falava, comparem, analisem, usem a sensatez, porque a gente tem que ver que as comunicações fartas e tudo mais não significa que aqueles trabalhos estão sendo feitos corretamente. E quais foram as instruções de Kardec sobre os espíritos enganadores? A gente tem repisado muito todos os trabalhadores do Centro Espírita União, tem feito esses alertas aí. O Kardec alertava nessas viagens espíritas, ele chamou muita atenção das pessoas que o ouviam. Prestem atenção, quando as comunicações são extremamente extensas, floreadas, empoladas, difíceis de estender, de se entender, com certeza não são espíritos superiores, são espíritos que se dizem superiores, mas não são. Na verdade, são pseudo-sábios. E eles só podem seduzir pessoas que têm o cérebro vazio, ele diz assim. Pode ser pessoas até ingênuas, não é? Mas que realmente não entendem da coisa. Ele diz que se reconhece um espírito superior, que é um espírito conciso, objetivo, e que ele encerra em pouco volume na comunicação, tudo aquilo que ele precisa comunicar e com profundidade. Quais os meios de controlar as comunicações mediúnicas? Bom, os dirigentes devem prestar bastante atenção nos seus trabalhadores e seguir, simplesmente, seguir aquilo que o Kardec prescreveu. Não houve nenhuma mudança até hoje. Ainda que haja, tem que observar aquele princípio que o Kardec coloca no livro dos Espíritos. Uma informação importante, uma coisa muito assim, que vai trazer grandes modificações, elas não vêm de um médium só, de uma pessoa só. São muitos. Como ele é um método que ele utilizou para escrever essa codificação. Para Kardec, o futuro do Espiritismo estaria assegurado? Por quê? Isso se efetivou? Olha, o futuro do Espiritismo depende de nós. Nós não podemos avaliar se isso se efetivou, porque quem disse que nós estamos no futuro, não é? Futuro, para nós, Espíritas, são muitas, muitas e muitas vivências. Nós estamos passando por um momento difícil em que, realmente, as pessoas estão tendo dificuldades até para raciocinar. Enfim, nós estamos num momento difícil. Mas nós não podemos pensar que nós estamos naquilo futuro que o Kardec previu. Na verdade, o Espiritismo, ele é uma doutrina do futuro. É uma ciência, filosofia e religião. Por isso que é uma doutrina do futuro. Então, o futuro não é agora, não é hoje. O futuro é sempre. E a gente tem que buscar esse futuro, tentando mudar em nós, modificar em nós aquilo que é ruim, aquilo que nos prejudica. Havia expectativa de que o Espiritismo garantiria a paz e a concórdia. Isso se concretizou? É, mais ou menos, o que eu falei. Porque essa paz e a concórdia dependem das nossas relações com as pessoas. Quando nós temos já um certo amadurecimento, e nós praticamos a caridade, que é a base de toda a doutrina cristã, não é? Praticamos a caridade, nós vamos ser tolerantes. Nós não vamos ter preconceito com pessoas que são diferentes de nós, seja na política, na religião, seja na cor, seja na questão sexual. Nada, nada, nada será diferente para nós. Vamos enxergar o Espírito, que é o nosso próximo. Então, nós, se observarmos isso, com certeza o Espiritismo tem todas as condições de socorrer, de ser a âncora do futuro, a âncora dessas pessoas que estão numa situação difícil. O Kardec já previa isso, que as pessoas em dificuldade é que vão correr para o Espiritismo, porque é para entender melhor as condições, porque é que estamos vivendo esse momento agora. Por que o proselitismo tem sido rejeitado na prática doutrinária? Bem, o proselitismo, nós não podemos impor, não podemos chantagear, que é uma questão muito grave que pode acontecer, de um religioso impor a sua religião ao outro, seja por qualquer questão econômica, política, que se mistura muito política com religião. Então, tentar obrigar o outro a seguir aquilo que eu penso, seja na religião, na política, o que for, é tirar o livre-arbítrio da pessoa. Então, nós vamos passar pelas experiências que nós escolhermos, na religião, na política, em qualquer campo de atividade humana. Nós vamos escolher se nós queremos ir por um caminho ou por outro. Ninguém tem o direito de nos obrigar a seguir esse ou aquele. E o espiritismo nunca teve intenção de fazer proselitismo, de obrigar. O Kardec nunca disse que as pessoas deveriam todas ser espíritas. Ele nunca pediu para as pessoas mudarem de religião, porque ele dizia que o espiritismo está em todas as religiões. Olha que bonito essa observação que ele fez. Todas as religiões têm o espiritismo dentro de si. Seja através de influência de espíritos, ali intuindo aquele sacerdote, aquela relação mediúnica que existe deste ou daquele outro, a fundação de certas religiões. O que não prevê jamais é a exploração econômica de uma religião. Então, o espiritismo está dentro de todas as religiões e nós podemos ficar tranquilos. Segue para o espiritismo aquele que escolheu e que sente que vai dentro do espiritismo desenvolver suas habilidades, sua caridade, sua forma de ajudar o próximo. Todas as religiões têm suas formas. Nem sempre seus sacerdotes as conduzem, seus seguidores, para esse fim. E eles vão responder por isso. E se isso acontecer no espiritismo, também responderão por isso. Então, o espiritismo tem condições de melhorar o planeta, de melhorar as pessoas. E acreditemos no futuro. Estamos sofrendo, sim. E vamos sofrer muito, mas nós temos, sim, futuro. É preciso ter fé no futuro. Tudo isso que eu falei aqui está nas obras do Kardec, nas viagens espíritas. E também no livro Obras Póstumas. Nesses dois livros nós vamos encontrar, porque foi o Kardec que escreveu. Em geral, tem lá mensagens e tudo, comunicações. Mas o Kardec, quando escreve nesses livros, ele coloca aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente e aquilo que ele é. E a gente descobre que ele é um ser humano extraordinário. E nós agradeçamos a Jesus por tê-lo enviado para nós. Bem, nós chegamos ao fim. Esperamos voltar em breve. E nós gostamos muito de estar aqui. Um abraço bem gostoso a todos vocês. E vamos lá. Tchau. 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 Tchau.